Olá, queridos alunos, hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui uma câmera, que é uma câmera que eu não esperava, uma câmera de alta qualidade, uma câmera muito boa para ser usada com inteligência artificial, mas não só para isso. Nesse caso, eu utilizei a Ecam, ela se chama Ecam 30, e essa câmera é de uma empresa que se chama Ecom System, essa é uma empresa que fica na Índia, e eles me mandaram uma amostra dessa câmera, Ecam 30, para mim, para que eu pudesse testar, e realmente, ela é uma câmera feita para o Getson Nano, então ela é uma câmera paralela, que ela tem uma interface paralela, e ela é muito rápida, eu particularmente fiquei impressionado com essa câmera, fiquei impressionado com a velocidade e a qualidade, aliado ao baixo custo, eu achei essa câmera barata, e pelo que ela oferece, E eu gostaria também de agradecer o Darmalingan K, ele tem o K também no nome, e ele foi a pessoa lá da Ecom System que me mandou essa câmera, tá certo? Bom, vamos lá, então vamos continuar aqui, né, aplicação com o Getson Nano, que eu vou falar, é, fornecer, a primeira coisa, né, fornecer energia para o Getson Nano, eu vou falar disso, porque o Getson Nano puxa uma corrente mais ou menos, né, alta, conectar a câmera no Getson Nano, e rodar o programa de configuração de vídeo, que vocês vão ver, é muito simples, certo? Muito fácil de instalar. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, aonde, nessa parte aqui do meu blog, eu tenho, eu coloquei um banner, que eu estou colocando aqui, é, todos os links onde eu compro o material, né, então, por exemplo, aqui está o link onde eu comprei o Getson Nano, então, se você quiser comprar o Getson Nano, porque você sabe que eu aconselho, e tem gente que fala assim, deixa eu falar aqui assim, tem gente, ah, mas Fernando, eu acho o Getson Nano meio caro, mas é o seguinte, deixa eu te explicar, você precisa pôr a mão na tecnologia logo que ela surge, porque depois que todo mundo está fazendo aquilo, já não, entendeu? O seu valor já vai reduzindo, o valor do seu conhecimento atinge um pico, é sempre assim, ele atinge um pico no início, é onde os seus projetos vão poder custar mais caro, quando pouca gente faz, então, você tem que ter a tecnologia, você tem que ter o conhecimento e o acesso na tecnologia, quando ela está no topo, depois que essa tecnologia começa a cair, você vai cobrar menos pelo teu trabalho também, pelo seu produto também, então, eu sempre penso assim, em tecnologia você tem que sempre tentar ficar o máximo na frente, então, lógico, você vai pagar mais caro no Getson Nano, você vai pagar mais caro num celular top, você vai pagar mais caro num equipamento melhor, mas você vai ter acesso primeiro do que todo mundo, você vai ter aquele know-how inicial, primeiro do que todo mundo, então, isso é importante para você, está certo? Por isso, eu não me importo não, eu pago um pouco mais caro aqui e ali e tal, mas eu prefiro ter acesso rápido à tecnologia, está certo? Porque a gente está sempre se preocupando com projetos, não é para eu colocar só ali na minha casa e fazer um brinquedo ali, a gente está sempre focando em uso profissional, então, vamos voltar aqui e vamos continuar, até aqui tem a fotinho já, que eu soltei no Insta, essa câmera, detalhe que ela tem um CCD de um terço de poloigado, é um CCD grande para uma câmera dessa, sabe? Gente, sempre eu falo, entre no fórum fernandok.com e me acompanhe no Instagram e no Telegram, está crescendo muito esses dois aqui. Gente, aqui eu quero fazer uma observação, o Darmalinga, a pessoa lá da Econ, ele me mandou o cartão já configurado, então, para mim foi muito fácil, eu espetei isso daí no Jetson Nano e ele já estava tudo instalado, tudo funcionando, então, é muito bacana, porque é uma extrema facilidade de você ligar ela no Jetson Nano, muito fácil. Detalhe, ela vem com uma fita aqui, paralela, e essa fita aqui é um cabo, ele conecta na câmera, da câmera para o Jetson Nano, certo? O resto são componentes normais do próprio Jetson Nano, você vai precisar de um strap, uma fonte de 4 amperes por 5 volts, certo? E aqui, vamos ver a demonstração, você vai ver como é que está funcionando ali em 30 frames, 60 frames por segundo, Full HD, 2.500 pixels, então, assim, é uma câmera que tem muita resolução, uma resolução muito boa para fazer reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, assiste aí. Bom dia, queridos alunos, isso aqui é a Ecam 30, é uma câmera produzida por uma empresa de alta tecnologia na Índia, né? A gente está acostumado que as coisas vêm sempre da China, dessa vez vem da Índia, e essa câmera é muito utilizada com inteligência artificial, tem um exemplo muito interessante dela de rastreamento, né? Então, ela vem aqui com o flat cable para ligar no Jetson Nano, eles mandaram também um cartão rápido, né? 16 GB, e essa câmera aqui, ela é de 1 terço de polegada, o CCD. Então, assim, é um CCD grande até, sabe? Para esse tipo de câmera. E eu pude observar nas demos já uma alta qualidade de imagem, né? Eles têm produtos excelentes, essa empresa. Tem câmeras de 4K, então, assim, é bem legal porque eles estão, eles estão nesse mercado de inteligência artificial e visão computacional, né? Essa câmera chega a 2.304 pixels por 1.536 em 30 frames por segundo, tá? Então, você veja só, cara, o que que é... Agora, tem um negócio, né? Você não consegue uma performance desse tipo aqui se você não tiver o Jetson Nano, né? Um Raspberry, por exemplo, não aguenta isso, processar um negócio desse. Porque esse cara aqui processa a câmera de 4K até. Então, é o poder. E essa câmera tem muito controle, tá? Eu estou com o software dela instalado aqui, ó, no Jetson Nano. Coloquei ela provisória num tripé, né? E é isso, gente. Essa câmera é fantástica. Vale a pena comprar essa câmera, viu? Para mexer com o IA. Bom, agora que você assistiu, vamos lá, vamos tocando aqui, vamos continuando, né? Aqui, gente, eu coloquei aqui algumas... Ah, como é que são as interfaces do Jetson Nano, tá? Então, assim, eu gosto muito do Jetson Nano porque você veja só, ele tem um reader, né? Que ele chama um reader de expansão, aquele barramento de pinos igual ao do Raspberry Pi. Então, o Raspberry Pi inaugurou uma modalidade de placa, né? Então, foi muito bacana toda essa tendência aqui. E o micro USB, gigabit Ethernet, USB 3.0, ele tem, ó, ele tem quatro portas USB 3.0, HDMI de saída, display, port, conector e 5 volts, né? A gente alimenta por aqui, eu vou fazer essa consideração da potência ao invés de alimentar ele pela USB. Eu sempre prefiro por aqui, tá certo? Embora seja possível também. Fonte de alimentação. Vamos falar um pouquinho. Aqui eu explico, gente, por que não usar o micro USB. USB, eu prefiro sempre utilizar aquele conector de alimentação, tá certo? Então, aqui eu não vou ler tudo, mas eu estou explicando por que que se deve usar essa conexão, porque você fornece mais corrente. Porque se fosse para alimentar somente o Jetson Nano, tudo bem você usar o USB, mas eu prefiro usar a fonte, porque ela fornece mais corrente, porque você já vai ter alimentação da câmera, se bem que essa câmera não gasta muito, ela tem um consumo reduzido, né? E vamos lá, vamos continuando aqui. Então, para ligar a fonte de alimentação, é preciso que você coloque esse strap, certo? É bastante simples, né? O conector está aqui, o strap está aqui, você vai colocar ele, né? Bom, conectar a câmera. Como é que eu conecto a câmera? Ó, a câmera, eu tirei uma foto bem próxima aqui, para você ver a posição da fita, né? Está vendo? Essa parte de texto voltada para cá, ela faz um arco aqui, né? Ela vai fazer um arco aqui, e é nessa posição, ela tem a posição correta de ligar, né? Então, aqui. Setup do Jetson Nano, muito fácil. Liga o monitor, conecte o USB, conecte a fonte de alimentação, e o Jetson Nano, ele vai ser inicializado, assim que você conectar ele na fonte. Primeiramente, ele vai abrir a tela de login, você tecla Enter, né? Depois, você vai abrir um campo, digitar a senha, né? A senha padrão é NVIDIA, né? Aqui, ó. E você clica em Sign In. E aí, Jetson Nano, pronto. Certo? Aí, você vai Ctrl Alt T, você vai abrir o terminal, e você vai chamar esse programa aqui, ECAM, TK1, aqui, ó. G-U-V-C-V-U, e clica em Enter, certo? Clica em Enter. Já apareceu o programa, tá vendo? Eu chamei o executável, ó. Chamei o executável. E é interessante que nesse programinha aqui, você consegue, você consegue ver todos os recursos da câmera, você consegue regular uma série de coisas. Você tem controles, o controle da imagem, né? Você tem configurações de vídeo. Então, você consegue a parte de ganho, você... Sharpness, Camera Control, Auto Exposure, Plan Absolute, Tilt Absolute, Zoom Absolute, High Window Sizing, D-Nose, Exposure Compensation, White Balance Automático, Saturation, Contrast, Brightness, e, né, são os controles de usuário. Então, você tem muita coisa aqui para controlar. Eu percebi que eu não tinha nenhuma webcam Full HD. Eu tenho várias webcams, né? E nenhuma webcam que eu tinha aqui deu a mesma qualidade que essa câmera. Essa já é uma câmera mais nova, é um lançamento, né? O Darman Liga falou para mim que é um lançamento lá deles da Econ System e eu fiquei bastante impressionado mesmo com essa câmera. Eu tenho pensado até de fazer um vídeo com um robô, com um robô que se orienta visualmente, né? Um robô com visão artificial utilizando essa câmera. E eles têm lá também na Econ System, põe a foto que eles têm inclusive câmeras, a possibilidade de utilizar quatro câmeras simultâneas, tá? Então, é lógico, precisa de um recurso computacional, né? Mas, eles têm esse recurso. Então, são coisas mais sofisticadas. Eu vejo a Econ System como uma empresa fornecedora de câmeras e produtos mais sofisticados para usos realmente, assim, que demandam uma qualidade de imagem, uma velocidade de frame rate. Então, assim, eu gostei bastante da abordagem deles aí. Aqui, eu só traduzi, né? Eu só traduzi para o português aqui todos os controles, né? Já falei deles. Então, aqui a gente tem aqui, ó, dispositivo, frame por segundo, né? Aqui, detalhe, gente, é isso que eu queria falar. Essa câmera chega, ó, eu vou escrever até aqui, né? Essa câmera chega, olha só, 2.304 pixels por 1.536, tá certo? Isso é mais que Full HD, né? A gente sabe Full HD é 1.920 por 1.080, né? E ela consegue isso com 38 frames por segundo. Ela não fica lerda, muito pelo contrário. Ela funciona acima de 30 frames por segundo com essa resolução. Você viu lá no vídeo, eu testei com essa resolução e ficou excelente, tá? Tem bastante pixel. Ó, você veja só, aqui é o Full HD. Ainda ela tem 2.300 por 1.200 e ainda tem 2.300 por 1.536, né? Então, ela tem uma potência realmente boa. Gente, o que eu queria falar era isso, né? Eu espero que eu venha fazer mais vídeos com o Jetsonano e com essa câmera já mostrando o Iolo, já mostrando PyTorch, TensorFlow, uma série de algoritmos, mas eu queria já que você entendesse que eu estou conectando muito esses dois mundos que é internet das coisas e inteligência artificial. E essa câmera eu acho que ela casou muito bem com isso. Eu consigo processar inteligência artificial offline, mas eu preciso de uma qualidade boa de câmera, certo? Mais uma vez, agradeço a todos vocês aí o apoio pelo canal, que vocês têm dado no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Ptorx Obrigado.